Olha essa questão de concurso, considerando o trapézio a seguir, pode-se afirmar que o polinômio que representa a área total desse trapézio é igual a quanto? Gente, esse exercício aqui já deu tudo, já deu a base maior, a base menor e deu também a altura. Vamos utilizar a fórmula calcular a área do trapézio, que vai ser a média das bases, então vai ficar a base maior 2x mais 4 mais x mais 3, tudo isso sobre 2 e o valor que dá, eu vou multiplicar pela altura que é x mais 5, beleza? Bom, vamos resolver aqui, termos semelhantes, aqui vai ficar 3x, 3x mais 7, certo? Sobre 2 que vai multiplicar x mais 5. Aqui a gente vai aplicar uma distributiva, para depois dividir por 2 eu acho mais fácil. Essa vezes essa, essa vezes essa, e aqui assim, beleza? Beleza? Então aqui vai ficar, ó, 3x vezes x, vai ficar 3x ao quadrado mais 15x mais 7x mais 35, beleza? Tudo isso sobre 2. Novamente, vamos pegar os termos semelhantes, ó. Aqui vai ficar 15 mais 7, vai dar 22, né? Então aqui vai ficar, ó, 3x ao quadrado, ó, 3x ao quadrado mais 22x mais 35 sobre 2. E aqui como está todo mundo dividindo por 2, eu vou pegar só metade de cada um, né? Então aqui, para a nossa resposta final, ó, vai ficar 1,5x ao quadrado, que é a metade 3, mais 11x, certo? Que é a metade 22, mais a metade 35, vai dar 17,5, né? Vai dar 17,5. 17,5. Vírgula 5. É, eu estava olhando aqui as alternativas, vamos ver se tem alguma que bate aqui. Não tem nenhuma, né, que bate aqui. Acho que o que mais tem cara aqui é a letra E. Mas enfim, questão anulada aqui, tá bom? Essa daqui é a nossa resposta. Bacana, né?